Aquele morador de Guaravera, o Rogério Bueno de Camargo, você lembra dessa história que a gente mostrou mês passado? Um homem que foi morto a pedradas numa briga por conta de recicláveis. É, eles estavam brigando por conta do recolhimento de latinhas na rua. Esse homem foi encontrado lá na região metropolitana de Curitiba, em Fazenda Rio Grande. Já foi trazido aqui pra Londrina pelo pessoal da Delegacia de Homicídios. E o Vitor foi até lá pra conversar com o delegado João Reis pra gente entender um pouco mais dessa briga. Uma briga por conta do recolhimento de lixo reciclável, de latinhas de alumínio, latinhas de cerveja, de refrigerante, que terminou em morte. Vamos ver. O homem que é apontado pela polícia como o autor do crime contra Rogério Bueno de Camargo tem 23 anos. Ele também já possuía passagens por associação ao tráfico de drogas, ameaça, furto e roubo. Ele foi abordado pela guarda municipal lá de Fazenda Rio Grande, município da região metropolitana de Curitiba. Quando os policiais descobriram que ele já possuía um mandado de prisão em aberto pelo cometimento do homicídio qualificado, ele foi preso na hora e segue na delegacia. Diversos testemunhos viram o autor saindo do local com as mãos sujas de sangue. Ele comentou com algumas pessoas naquele local lá, com alguns meninos que tinham acabado de matar uma pessoa, e verificava que a mão dele estava suja de sangue. Depois foi encontrado o corpo do Rogério. Então, assim, há diversos indícios de que ele foi o autor do crime. Ele acabou sendo preso agora no dia 4 de maio lá em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, durante uma abordagem de rotina da guarda municipal. Se a informação dele que não estava em Guaravé, não possede, como disse, diversos testemunhos, e ainda por cima nós temos registros fidedivos de que ele veio para Londrina. De acordo com a polícia, o motivo teria sido um desentendimento entre o autor e a vítima pela posse de latinhas para a reciclagem. Por conta disso, e por ter atingido a vítima enquanto ela dormia, ele será denunciado por homicídio qualificado. Este homem, de 23 anos, segue preso na delegacia de Fazenda Rio Grande e está à disposição da justiça. Bom, ele vai responder por homicídio qualificado, por motivo fútil, e por razão que a briga foi por causa de latinhas de reciclagem, de alumínio, e recurso que possibilitou a defesa da vítima, uma vez que o Rogério estava dormindo. O Rogério também tinha algumas questões de alcoolismo, ele já conhecido lá em Guaravé por ser alcoólatra, estava dormindo e foi atingido por pedaço de cabeça, sem a mínima possibilidade de defesa. Olha a pedra aqui, que foi usada para a prática desse crime, é aquela história, né? O que tiver alcance da mão é transformado em arma, né? Vai ter que responder por essa história, não tive um mais que banal. Meio dia e 22, Polícia Rodoviária Estadual...